Música Essa música surgiu desse, não é uma virada, mas é um rudimento, de bateria, de tons, né? Ela surgiu primeiro por causa da sonoridade, né? Depois deu o assunto. Então, é, mas foi muito legal porque essa, eu acho que essa foi uma música, uma das primeiras que tipo, quando eu joguei assim pro jogo, né? Lacei pro jogo, a resposta veio mais imediato, né? Porque ela não necessariamente seria, ela teria essa coisa que remete ao funk, né? Ela era pra ser uma coisa. Então, quando eu vim aqui e gravei as coisas, fiz as guias com violão, aí foi o primeiro feedback. O barulhista disse, olha aqui, vamos botar um funk carioca. Eu falei, vai. Mas eu, ainda antes disso, que a gente tocou em Mariano, talvez que a gente tocou só eu e você. Em Mariano. Eu lembro que um pouco antes de começar, você virou pra mim e falou assim, Tocou a ideia da música aí, que é assim, aí você cantou e eu não entendi nada. É, pois é. E eu falei assim, ah, que bom, faz sua música. Eu não sei o que isso vai dar, não. É por isso, é. É, mas muito rápido. Aham. Trudou, 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 trudou. Eu, assim, aham. Claro, ainda. É, mas a verdade é essa. A verdade é que ela poderia ser uma coisa muito louca. O barulhista, ele usou da generosidade musical dele pra transformar a música em algo inteligível. Porque ela ia ser uma coisa mais louca mesmo. Se eu fizesse pela minha cabeça, ia ser um tremendo doido. Que eu ia valorizar o... Ia valorizar isso, talvez eu entrasse até numa coisa mais polirítmica, Um compasso composto. Talvez eu ia ficar muito melhor. Ia ficar muito duro. Ia ficar muito duro. Lova, 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 lova... O barulhista, ele usou. Tudo legal, tudo legal, tudo legal, tudo legal, tudo legal, tudo legal, tudo legal. Acho que ficar tudo legal, reloado...